Pelo Facebook, a Beatriz Sanz quer saber qual a importância da participação efetiva de pessoas brancas na luta antirracista e como isso se encaixa na discussão sobre o lugar de fala. Seria interessante você falar, explicar o que é o lugar de fala. O lugar de fala, ele nada mais é do que a representação de que, veja, tem uma pessoa que vivencia aquela experiência, conhece aquela experiência, está imersa naquela experiência, inclusive em especial nas coisas ruins que essa experiência traz para essa pessoa e nada mais justo do que ela ser a protagonista das pautas em relação ao que ela acredita que deve ser feito para que essa experiência não ocorra mais ou seja transformada. É só isso. Quando a gente vê as pessoas brancas interessadas em discutir racismo, vocês têm sim lugar na discussão. O racismo, como qualquer questão de opressão, são questões relacionais, estruturais, relacionais. Ou seja, não existe o racismo do negro sem o branco. Não existe qualquer problema de opressão se você não tem a figura do opressor. Se não tem o antagonista. Exato. Então, o lugar de uma estrutura de dominação. Então, o lugar do branco dentro dessa discussão de racismo é discutir branquitude. E o que é discutir branquitude? É discutir os privilégios que essa pessoa, numa sociedade racista antinegro, detém por ser branca. Simples. Vocês devem... Tem milhares de amigos brancos e pessoas que são envolvidas, preocupadas com a causa e tal. Como aliados e não como protagonistas de uma luta antirracista, essas pessoas devem refletir, discutir, desconstruir os lugares que elas já dominam, que elas já apostam simplesmente porque elas são brancas. E isso, fazer isso já é fundamental, já é essencial. Se essas pessoas conseguem desconstruir os espaços de privilégio que elas ocupam, simplesmente pelo fato de serem brancas, elas estão fazendo um grande serviço para uma sociedade antirracista. É o primeiro caminho. O problema é que muitas das pessoas, muitas vezes não reconhecendo os seus lugares de privilégio, elas querem pautar as discussões do negro e pautar as questões que o negro deve pensar, ou deve focar e deve fazer. Não deve ser esse o papel. E aí começa o erro, né? E vira uma guerra. E vira uma guerra, vira um desentendimento. Pois é.